Não chore mais Cozinha por Deus eu te peço Não peça que fique, tenho que partir Nada mais me resta desta desventura E sem esperanças eu tenho que ir Eu vou pra cidade, vou tentar a vida Já que aqui na roça tudo terminou A mulher fingida, mas por mim querida Com outro partiu e só me deixou De que vale agora toda esta riqueza Deste solo amigo que nos dá o pão E tudo está triste, chora a natureza E eu choro triste em minha suridão Música Só quero pedir a você mãezinha Que cria netinha do seu coração Cuide com carinho da minha filhinha Ela não tem culpa da separação Quando ela crescer não lhe diga nada De toda a verdade que aqui se passou Só diga que seu pai foi sempre o errado Que sua mãezinha Deus pro céu levou De que vale agora toda esta riqueza Deste solo amigo que nos dá o pão Se tudo está triste, chora a natureza E eu choro triste em minha suridão Música 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 Música